Música Já estou com a roupa de... E o Luquinha chegou Ah velho, estou bugado Olha o propaganda De cara aqui De cara aqui Ai mano Eita, na hora que eu filmei o cara aqui velho O Ninja tomou o maior alívio O Ninja ficou enijado Ah, eu pensei que era um cara ali e não é velho Eu acho que tem bala em vão Um... 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 o cara vai pular mané aqui esse ninja mesmo tá caindo um já vou pegar do maior linha esse aqui mané tem um cara aqui perto mané encheu de bomba aqui tá caindo tá 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 eu isso é tudo é tu guys ali ai 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 eita boneco pieta é onde esse cara? E aí, Ítalo, salve, mano! O cara tomou demais ali, velho. Não foi finalizado, velho. Chegou? Peguei. O cara vai estar lá em cima, molinho, só esperando nós, quer ver? Leva, velho. Aceito, filho. O cara vai estar esperando demais. Tomou um bilhão aqui, que eu estou ferrado. Já levantou já. Eu vou passar a primeira. Estou rindo, filho. Vai pelas avas, vai pelas avas de couve aqui, ó. E aí, os caras, pô. Estou tirando um dedo, velho. Na pedra, na pedra. Espera aí, deixa eu só me furar aqui. Não dá para vacilar, não. Os caras tiraram no... Achei. Acho que tinha dois lá. Tem nós. A outra está na árvore. Quatro. E aí, jogou bem. Jogou demais. Vai jogar um novo jogo da Garena? Eu nem vi ainda, mano. Que jogo é esse? Tem um cara deitado aqui em cima, viu? Tem mesmo? Agora é hora. Agora é que é hora de eu largar. Tem? Aonde? Botei aqui para cima. Está aqui em cima ele. Joguei bem. Tem. Tem na costa ainda, velho. Está bem? Sim. Tem mais nem granada. Vamos botar uma baguinha aqui. O cara tá ali ó, na verdade, marca a localização O cara, eu vi, eu vi a dano morriu, o cara ficou doido, mano, isso aí passa Sobe meu parceiro Deixa o like, rapaziada, freizinha, é nóis, hein?